E a chuva do fim de semana não causou estragos apenas no litoral paulista, viu? Em Rio Preto, o vertedouro da represa ficou completamente encoberto e o trânsito foi impedido no local. A Melissa Alcântara tá aqui com a gente ao vivo pra trazer todos os detalhes. Bom dia, Mel. Oi, Jéssica. Bom dia pra você, pra todo mundo que tá assistindo a gente. Olha, em pouco mais de uma hora choveu aí 41 milímetros aqui em Rio Preto. Foram vários os pontos de alagamento pela cidade e a represa, como você disse, transbordou. O trânsito ficou complicado em muitas avenidas importantes. As equipes da Secretaria de Serviços Gerais e da Defesa Civil começaram a fazer os trabalhos ainda durante a chuva. Não houve nenhuma intercorrência grave, mas foram realizadas diversas ações emergenciais para corrigir aí os problemas causados pela quantidade de chuva. Uma casa foi invadida, viu, por água e lama depois que o muro caiu por causa da força da água. Ninguém ficou ferido. O serviço aí tem foco em toda a cidade com relação à limpeza da sujeira e da lama acumuladas em calçadas e também em bocas de lobo. Pequenos reparos também têm sido realizados. Serviços Gerais e Defesa Civil permanecem em estado de alerta em esquema de plantão. A orientação é para que as pessoas redobrem a atenção nesses dias, já que a previsão ainda é de chuva. A Secretaria de Trânsito e Guarda Civil Municipal também estão em esquema de prontidão. Jéssica. Falar muito cuidado, a gente está vendo as imagens que foram realmente impressionantes registradas. A gente está vendo muitos carros, né, Mel, transitando aí pelo local, só que se sobe um pouquinho mais a água é bom não arriscar e não passar para não ficar ali preso na enchente. Obrigada por enquanto pelas informações. Legenda Adriana Zanotto